Aos 73 anos de idade, o jornalista, radialista, cinéfilo e escritor Márcio Alvarenga contabiliza quase 60 anos na profissão. Só de trocando em miúdos, são 37 anos. E ainda tem o programa A Música no Cinema, que também tem mais de 30 anos. Ambos veiculados pela Rádio Universitária FM. Foi um grande desafio, eu costumo dizer que eu acabei rompendo uma tradição na época do rádio em Uberlândia. Nesse horário das 11 da manhã, a programação predominante era esportiva. E eu acabei investindo num outro tipo de programação. Começamos com entrevistas, depois posteriormente os quadros do programa e aí a gente foi crescendo. A história do trocando em miúdos, ela se mistura por completo com a história da própria Rádio Universitária FM. A Rádio que completa agora em agosto 38 anos, tem um programa na sua grade que tem 37 anos. Produzido com muito zelo, muito cuidado, profissionalismo do Márcio Alvarenga desde o início. Uma das grandes virtudes desse programa é trazer a verdade, trazer os dois lados da notícia por meio de debates. Isso, André, passando por essas décadas todas, imagina o tanto que evoluiu em termos de tecnologia. Desde as primeiras edições, lá em 87, até as que estão no ar. Então, assim, é um motivo realmente de muita alegria para a gente. Na celebração de aniversário do programa Trocando em Miúdos, não poderia faltar música. E amigos colaboradores que atuam junto com o jornalista em sua trajetória, como o professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, Luiz Carlos Dias, que aproveitou o evento para lançar o seu livro, Não Há Mundo Seguro Sem Ciência. Nós observamos, depois da pandemia da Covid-19, que essa relação é cada vez mais importante no cenário nacional e no cenário internacional. Nós precisamos fazer com que aquele conteúdo de alto nível de pesquisas, de desenvolvimento, de trabalhos relevantes para a sociedade chegue efetivamente para a sociedade, para todo o conjunto de pessoas da sociedade. A Universidade Pública Brasileira está realizando trabalhos de altíssimo nível, publicando nas melhores revistas internacionais. Nós estamos participando de eventos e congressos nacionais e internacionais, mas a gente precisa ainda aprender a fazer com que esse conhecimento importante, ele chegue efetivamente para as pessoas que estão lá na ponta. A gente precisa disso com o objetivo de ajudar a esclarecer a sociedade sobre as questões relativas à ciência. A ciência salva vidas, a ciência nos salva de toda essa onda negacionista que a gente vem enfrentando, a ciência salva do obscurantismo, mas a gente precisa realmente aprender a falar uma linguagem mais simples para poder comunicar esses trabalhos de qualidade que a gente realiza nas nossas instituições de ensino, pesquisa e extensão e fazer com que esse trabalho, essas informações cheguem para a sociedade. Outra participação foi do professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dr. Gonzalo Vecina Neto. Primeiro, que nesse país alguma coisa que tenha mais do que um ano é um sucesso, né? 37 anos é fantástico. Está de parabéns o Márcio, está de parabéns a Universidade por manter um programa com esse objetivo, trocando em miúdos. Nós precisamos de muitas explicações para conseguir entender a complexidade da nossa realidade. E eu acho que é o que o Márcio faz. Eu participei já de alguns trocando em miúdos. Essa é a ideia, né? Aprender a entender o que está acontecendo. Porque se a gente não entende o que está acontecendo, a gente simplifica e aí só faz bobagem, né? Como nós fizemos agora recentemente na pandemia, tomando cloroquina, tomando ivermectina. Por quê? Porque nós queríamos um milagre. E não existe milagre. Tudo que o homem faz é fruto da vontade e da capacidade de fazer do homem. E para que ele consiga fazer, ele tem que entender. E a realidade na qual nós nos movimentamos é uma realidade complexa. Portanto, temos que entender a complexidade. Trocando em miúdos faz parte dessa história do entendimento da complexidade.